Já o tempo se habitua Água mole, água bendita, fresca, serra, lava a língua, lava a lama, lava a guerra Já o tempo se acostuma à cova funda, já tem cama e sepultura toda a terra Nem o voo do milhano ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte Nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa do mais forte, nem a morte Já o mundo se não lembra de cantigas tanta areia, suja tanta erva daninha A nenhuma porta aberta chega a lua, cai a flor, na naranjeira a cova incerta Nem o voo do milhano ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte Nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa do mais forte, nem a morte Entre as vilas e as muralhas da Moirama, sobre a espiga e sobre a palha que derrama Sobre as ondas, sobre a praia já o tempo, perde a fala e perde o riso, perde o amor Nem o voo do milhano ao vento leste, nem a rota da gaivota ao vento norte Nem toda a força do pano todo o ano quebra a proa do mais forte, nem a morte Música 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 Música